Música Com tons avermelhados que mudam conforme a incidência da luz e o passar dos dias da estação, a paisagem de Lique Dâmbares toma conta da rua Deputado Heitor Alencar Furtado, no bairro Moçunguê, em Curitiba. Muitas pessoas vêm de fora, de longe, para ver essa vista. Então, nós que moramos aqui, nós somos privilegiados. O outono ainda oferece algumas oportunidades que vão além das cores das folhas. A luz da estação do ano também ajuda na hora de fotografar. Nós fotógrafos amamos a luz do outono, que para nós é a luz mais bonita. Esporadicamente fica nublado, mas não é um problema, tendo em vista que a grandiosidade do vermelho das árvores, faz a vez na foto. Lançando sombras ao longo da rua, as mais de 850 árvores que formam o corredor conhecido como Rua do Outono foram trazidas da América do Norte e plantadas há 27 anos. Escolhemos, junto com a equipe, a melhor espécie. Alguns queriam que fossem nativas, nós optamos por ser uma exótica dos Estados Unidos, mas que tem um efeito muito bom, que ia dar um visual, ia dar um verde para a cidade. Isso foi o que nós pensamos. Nós não pensamos muito no efeito outonal. E esse efeito outonal que está tendo aqui é o que tem dado uma diferença muito grande para essa rua. Se fosse só verde, seria apenas um corredor verde. Mas hoje é um corredor verde e com efeito outonal. A paisagem é bonita, mas é preciso tomar cuidado. A Prefeitura de Curitiba está orientando a população a evitar caminhar ou andar de bicicleta nas canaletas, já que a via é destinada exclusivamente aos ônibus e pode representar riscos à segurança das pessoas. A estimativa é que o cenário dure apenas até o fim de maio, por conta das folhas que começam a cair com a proximidade do inverno. A mudança de cor, bem com a queda das folhas, nada mais do que uma estratégia da planta para economizar energia. Ela para de produzir clorofila com a diminuição da luz solar e com isso outros pigmentos que já existem, a alaranjada amarela, se torna abundante. E daqui a alguns anos, a capital paranaense vai ganhar outra rua do outono. Hoje nós estamos plantando na República Argentina mudas que vieram de sementes dessas árvores aqui da deputada Heitor Alencar Furtado. Outros corredores nós estamos fazendo, como o da 7 de setembro com o Sakura, com a cereja do Japão. Eu fico só imaginando, daqui a alguns anos, aquela avenida totalmente fechada com cereja do Japão dando flores, com flores rosas e vai ficar muito bonita.